Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, a gente voltou nesse quinto bloco curtindo mais uma música do Cabo Crioulo. Essa música tá no CD? Então, as três músicas foram tocadas no programa de hoje, são no segundo CD. O nome do CD é Afro Regionalizando. Vai estar em março aí, tomara que todo mundo goste. A gente tá gostando pra caramba. E olha, quem quiser contratar Cabo Crioulo, você que quiser levar pra qualquer lugar do Brasil, como é que faz pra encontrar vocês? Pois é, você que tem bônus pra vivo, 9126-2618. E agora com o pirão, a gente conhecido no Brasil todo, bota o 092. E aí, quem tem aquele infinite, liga pro 8121-0250, 8121-0250, bota o 092 aí, que o negócio vai abranger todo mundo agora. Olha, Milton, obrigada. Agradecer toda a banda também que veio aqui. O pessoal tá aparecendo aí nas redes sociais dos meninos do Cabo Crioulo. Se você também quiser, é, compra o CD, né? Ficar por dentro. Se quiser patrocinar o CD também, né? Por favor, né? A gente tá prestando muito de força no pirão, gente. Dá uma escutada na nossa rádio de manhã aí, rádio Batucada. Programa Pirão AM, né, Clóvis? Segunda, sexta-feira, galera. Das 10 da manhã, uma da tarde. Dá uma olhadinha lá, a gente precisa de toda a ajuda possível aí. Agora os meninos do Tucumanos. Quem quiser contratar o show de vocês, como é que faz? Antes de vocês irem pra São Paulo. Hoje, o meio mais prático e fácil, né? As mídias sociais todas, né? Que a gente tá aí, Facebook, enfim, e-mail, tudo. Tucumanos, arroba gmail.com. E a gente tem também o telefone de Manaus, que é o 92, Manaus, 91 11 05 50. 91 11 05 50. Pode ligar e a gente conversa, a gente faz um... Toma uma cervejinha também, faz qualquer coisa. Pra fazer um bom trabalho e satisfazer a vontade do patrão. É, é. Um abraço pro patrão Everton. Um abraço pro patrão Everton. Olha, quero agradecer ao Everton, que fez o som e a iluminação hoje aqui do nosso programa. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal do República Real, que recebeu a nossa equipe aqui, recebeu as bandas. Muito obrigada pelo espaço. Mandar um grande beijo aí pro Elinho. Meninos, a gente vai encerrar ouvindo Tucumanos. O que é que a gente vai encerrar esse programa? Bem, a gente vai agora de Na Rede. Essa música não está no material recente agora, mas é uma música que futuramente a gente vai fazer uma releitura dela. Então a gente vai de Na Rede. Meninos, obrigada mais uma vez. Olha, quiserem divulgar aí o trabalho quando chegar o CD, traz aqui também pra gente. Mas vai precisar muito da força de vocês, da mídia em geral aí, viu? Valeu mesmo a força. E agradecer a você de casa, que sempre, todos os sábados acompanha o nosso programa e que dá essa audiência, essa confiança enorme pro Tribos do Sátima. Beijo, a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau. O seu amor era o coração dele pra ela O seu amor era o coração dele pra ela Menina, tá na rede que é pra gente se embalar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Menina, tá na rede que é pra gente se embalar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Menina, tá na rede que é pra gente se embalar Menina, tá na rede que é pra gente namorar É, gosta de tudo que ela faz, peregrada e não troca Aquele que é um boneco só ela sabe fazer Sabe fazer Só, só de pensar num peixe que caiu na rede E na boca da noite o seu abraço quente E aquela favelagem que só ele sabe dizer Sabe dizer Diz que até o fim do ano se caça com ela Já deu televisão, mas falta a geladeira Se embala a noite inteira pra eu iria amanhecer O seu amor era o coração dele pra ela O seu amor era o coração dele pra ela Menina, tá na rede que é pra gente se embalar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Menina, tá na rede que é pra gente se embalar Menina, tá na rede que é pra gente namorar Oh!